O que você deve entender sobre ética dentro da arbitragem? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, prazer. Quem fala aqui é o professor Gleip, sou pós-doutor na área de arbitragem. Sou professor da JusXPET, que tem o melhor curso de arbitragem do Brasil. Venha fazer parte dessa família. Estou eu comentando o trecho da nossa obra, publicada pela editora Fórum. E na página número 127, começamos a trabalhar sobre ética, onde nós falamos. Antes de adentrar na natureza jurídica da arbitragem, é importante ressaltar uma discussão, está sendo uma grande discussão, que existe acerca da aplicação da ética e da moral nas relações que envolvem a aplicação desse instrumento, especificamente sobre as partes e o árbitro. Para que você possa atuar dentro da ética, você tem que ser uma pessoa justa. Não tem que acobertar absolutamente erro de ninguém. Se alguém cometer um erro, esse alguém tem que responder por aquilo. Então, se você tiver esse espírito, a arbitragem realmente pode ser a sua nova profissão. Quer saber mais?